Lá, 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 Saudade que é que aí é bom, pro cara se convencer E é feliz sem saber Por isso a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja viver Saudade que não se aí é ruim Eu tiro isso por mim, que vivo toda a sofrer A quem me dá, ai, 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 meu chodó A minha amada que me estimou Mas ninguém pode dizer que não é triste a chorar Saudade, o meu remédio Saudade, o meu remédio Saudade, o meu remédio é cantar